E aí pessoal, o furacão Irma já tocou o solo no Caribe, atingindo as ilhas de Barbuda, Saint-Bart, Saint-Martin e até agora não há registro de nenhuma vítima e os danos são desastrosos, mas não há fotos ainda, não tem nada, se houver alguém publicando foto é foto de outros acidentes, de outros acidentes meteorológicos, mas não desse, não tem nada nos principais sites, já fiz a pesquisa hoje pela manhã, assim que tiver alguma coisa, vou fazer um vídeo colocando aqui, os ventos registrados são em torno de 244 km por hora e o olho do furacão chega a 50 km de diâmetro, ele permaneceu por em torno de 90 minutos, 1 hora nas ilhas e segue rumo a Flórida, mas até agora não tem nada de mais concreto de informações, essas são as últimas imagens da NASA, já procurei as mais atuais, ainda não temos nada ainda, então é isso por enquanto, valeu, quem gosta de meteorologia se inscreve aí no canal, que a gente está sempre pesquisando sobre esse assunto e colocando alguma coisa aqui, obrigado, valeu.